Olá pessoal para mais um episódio E então eu tive que andar aqui a pensar como é que poderíamos resolver isso E se nós pensarmos como é que o inicio do jogo começa Sabemos que fui tropeado pelo carro e fiquei de cadeira de rodas por causa disso Entretanto houve um tiro e ali um livro Isto parece não fazer muito sentido, é verdade Mas não sei, foi como eu consegui desvendar Bom, vamos lá então continuar Sangue e tal O que é que nós temos aqui? E um birinto, não posso com isto Ok, deixa-me lá aqui escrever no papel Para não me esquecer Ok Vamos lá ver se o que eu escrevi é o suficiente Ui, o que é isto pá? Ah, salta fora Bom Portanto Por aqui Não, o que é isto pá? Oh my god Sendo apanhada Ah Ah Oh não Bum Tá certo Bom, eu não fiz o mapa todo piriri e não foi por acaso Então já vê se desta vez nós chegamos lá Ok, aqui Depois passa aqui E depois aqui E aqui Ui Passa lá aí Agora Vou para aqui E a primeira entrada aqui Depois Para aqui Certo E aqui E agora vou para aqui Aqui Ok Agora Man, este gajo Onde é que ele vem? Vou dar a volta para aqui Vou dar a volta para aqui Aliás Não é por aqui Hmm Oh não Opa Assim nunca mais Opa Será que estou indo pelo caminho de 7 Será que estou indo pelo caminho de 7 Acho que não Tem tanto da minha sorte Afinal estou Finalmente Sim Ele está Estão Graças a Deus É Não Ele está Não 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 mencionando o trauma mental que sofreu. Do que eu posso dizer, Simon é um indivíduo profundamente indivíduo, que teve problemas mentais até antes do acidente. O que está a acontecer ao gajo é alucinações. Depois do acidente. Isto faz mesmo em Brawl Silent Hill. Que é... Nós estamos em certos sitios e de repente fica tudo assim amaldiçoado com sangue e monstros horríveis. E depois de momento para o outro está tudo normal. Como se não fosse nada. Chapter 5! Living this for good. Nice! Finalmente! Chegamos a esta chave. Bom. É o seguinte. Como é? O carro vai nascer para onde? Eu deixo. Não quero chatices. Bom. Uma vez que estamos aqui. Talvez as fuses. Que eu deixei para trás. Sirvam para uma coisa. Ops. Inventório full. Eu vou dropar isto. E vou dropar o martelo. O que é isto para aqui? Não sei. Até pode ser que eu precise disto para uma coisa. Já não posso ir para esta porta. Mas vou. Acho que é ele que dá para ir pela porta. De onde eu vim agora. De onde eu vim agora. Este gajo. Vai fugir. O que é? Estou lá mais frente. A porta. Esta. A ver como é que isto agora está. Ok. É como se não se passasse nada. Ah, há aqui umas escadas. Ih, pá, estas escadas realmente são enormes. A porta amarela. Bom, esta porta não dá nada nas vistas. Vamos lá então. Já não há alucinações. Vamos lá meter as fuses. E a ver se é desta que eu me vou embora daqui. Como o gajo disse. Na chapter 5 é Living for Good. Ok, eu não me atropeles, faz favor. Deixa eu passar primeiro para aqui. Ah, está certo. E lá vou-me. E lá vou-me. Muito bem. É pá, às vezes dei salvo. Espero que não aconteça nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não, não. Ficou como é alguns segundos atrás. Eu estava viajando aqui. Não. Pensando direi. Ah, os mensagens que ele tem ainda recebendo no teléfono é da mãe dele. O que é? O que é? Sim, você está. Sim. Não há nada. Não há nada. Eu estou pensando em que ele está a fazer algo para mim. Como ele tem feito algo para mim? Como ele tem que usar uma gasa? Ou é tudo isso não é verdade? Não, é verdade. Eu estou muito confiado. 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 Há um barulho ali dentro. Pronto, já foste. Ok, o gajo tem andado a questionar-se a ele próprio. Se tudo isto é alucinações. Se o doutor tem alguma coisa a ver com isso. Enfim, é daquelas coisas. Então vamos lá continuar o jogo. Não, não. Estou afimando esta parte. E então é esta. O? O que é aqui? Man. Eu estou quase a perder. O que é aqui? Que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? O que é aqui? Eu quero isto aqui? E isto assim, se eu quero. O que é aqui? Nunca se sabe destes gajes. O que é! O que é aqui? Carrega uma arma! Opa! Fogo! Difícil de mover! Palhaço! Agora eu tenho que ir até o final do comboio. Bom, eu estou a ficar sem balas. A ver se o comboio não é muito comprido, não é? Convinha! Mesmo assim, vou continuar com esta pistola. Até ela der o berro com as balas. Ah, estes gajos não valem a desconexar balas com ela. Vamos lá! Isto está a fazer uma dança incrível. É, tem que ter que cuidar de... Ah, dá também de negros, pá! Tu ainda morro para aqui. Pô, já fiquei sem balas. Vou dar uma pistola. Epa, a energia também não está muito famosa. Eu vou aguentar. Ah, um pé! Ah, ok. Aquele pé... Já estou indo a ver. É para ir meter lá naquela caixa. I want my feet back. A ver se eu agora não tenho surpresas pelo meio. Percorrer o comboio todo. De todos os vistos eu estava na última carruagem. É sempre assim. Eu só tenho que sempre começar na última carruagem, senão não dá pica. Vou andar a percorrer os corredores todos. Ok. Cá está o pé. E agora? Hum? O que é que se passa? Ah, ok. Ah, ok. Ah, não vai. Vai descarrilar. O que? Uau! Ai, como é que ele se separou-se? Então... Um vai, o outro... E a outra parte do comboio não vai. Todas não estavam ligadas. O que? Ah... Chapter 6! It's not over yet. Yeah. That's right. Quer dizer... Só num episódio eu fiz duas chapters. Mas sabem que mais? Vamos ficar por aqui. Ah, pois é. Vejamos num próximo episódio, pessoal. See ya!